O blog da série de redes sociais, falando aqui com o delegado Rafael, aqui na quarta, delegacia Ré, jornal de Codó, delegado de plantão. Delegado, Coruatá, uma grande apreensão de drogas, ontem à tarde. Certo, justamente, eu estou de plantão esse final de semana, mas sou delegado da cidade de Coruatá e recebi justamente lá daquela cidade um flagrante de uma quantidade expressiva de droga, substância semelhante a maconha, aproximadamente 23 quilos de maconha dividida em tabletes, foi encontrada em uma casa na Vila Maranhense, ali no bairro Marial de Cima e essa casa estava fechada, a polícia militar recebeu informação, o serviço de inteligência da polícia militar recebeu informação que naquela região estava tendo um intenso comércio de drogas. Quando chegaram no local, a residência se encontrava fechada, mas dentro da residência já dava para sentir um forte odor de maconha. Uma senhora que mora na casa da frente, ela se apresentou, dizendo que a casa pertencia a sua filha e que estaria com a chave da residência. Logo, ela abriu a casa para os policiais, né? Os policiais, assim que ainda entraram na residência, puderam constatar dentro de um saco de estopa uma grande quantidade de droga em um dos combos da casa. De acordo com as denúncias, essa droga é de um pertencer a um traficante da região, não vou declinar o nome para não atrapalhar as investigações, mas que na sua ausência a senhora, justamente a senhora que foi conduzida, que é mãe da companheira desse rapaz, desse traficante, é que fazia comercialização da droga na região. Delegada, ela foi ouvida hoje aqui na cidade de Godó, ela falou o que para o senhor? Não, ela negou, ela negou que tinha conhecimento daquela droga na casa, que sua filha estava viajando, que o rapaz que morava com ela também estava viajando para Goiás e que sua filha viajou justamente na manhã de ontem para encontrar com ele lá e deixou a chave da casa com ela. Mas não tinha conhecimento que essa droga estava dentro da residência, mas de se estranhar porque a droga não estava escondida, estava dentro de um saco, estava muito fácil de ser identificada e o do que exalava da casa, segundo os policiais, era muito forte. Então fica muito difícil acreditar na história dela, porque ela não tinha nenhum conhecimento que essa droga estava nessa residência. Ela foi autuada pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, as duas outras pessoas a gente já conseguiu identificar, agora a gente quer identificar realmente se essa droga pertencia a ele ou se essa droga ia ser entregue para outra pessoa e a origem da droga também. Falta a gente terminar as investigações para concluir esses detalhes. Tchau.